Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Hoje começamos aqui com uma CG Titã 150 ESD, que porra é essa? Será que ela trocou os discos? Trocou o disco na frente? Não sei Bom, enfim, esse aqui é o escapamento esportivo que nós temos pra ela Aqui tá em aço carbono, sem a flauta É isso aí, temos lá no site pra vender Pode procurar lá que você vai encontrar E temos também em aço inoxidável, beleza, beleza? Obrigado, obrigado, estaremos em Botucatu nesse fim de semana Faça o seu pedido aqui nesse vídeo Até o próximo vídeo